Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê essa ajuda aí pro canal, gente, não custa nada, é só lá, ó, clicou e vai, né? Então, logo abaixo, pra quem não tem cadastro na corretora ainda, né? Poxa, será que a corretora é confiável? Será que não? Sim, ela é confiável, tá, gente? Paga certinho, né? É dificilmente bloquear, vai bloquear uma conta sua. E pra quem ainda não tem cadastro, o link na descrição do vídeo tem o link da corretora. Você clica lá, abre uma página inicial e você só vai fazer o cadastro, segue os passo a passo, né? Cadastrar-se e é só seguir os comandos lá que você vai fazer o cadastro o mais rápido possível. E é bem tranquilo e não garra nada, não. Galera, vou fazer o priceaptual aqui hoje, o top e o fundo, né? Pra os iniciantes que estão começando agora, às vezes não tem muita experiência, não tem uma direção, né? Então, vou explicar pra vocês, meninos, como, ou meninas, como que fazem pra poder operar o priceaptual, tá bom? Na forma mais tranquila. Vamos lá. Essas regiões aqui que ela foi, voltou, tá vendo? Ela sempre deixou uns pavis, ó. Ó, os pavis aqui, aqui. Então, o mercado, ele tem de voltar, né? Dependendo de uma hora, ele vai voltar. Pra poder tocar ali naquele preço médio ali. Se tiver com força, ele romperá, com certeza. Mas nós esperamos sempre o terceiro toque, né? Então, ele teve vários toques, né? Um pouco anterior, né? Então, vamos ver aqui. Vamos traçar uma linha horizontal. Você vê no lápis aqui, ó. Linha horizontal. E... Fecho aqui, aperto aqui de novo. O headset vai voltar. Então, vamos colocar a nossa... A nossa linha... Aqui, ó. Vai ser aqui. Então, ela dá confluência lá atrás, ó. Com outras variedades de moeda. Então, a gente vai guardar, simplesmente, o toque. Ok? Aqui. E a gente vai entrar pra três minutinhos pra baixo. Ok? Tem que ter paciência, tá, galera? Aqui é um topo. E aqui embaixo é um fundo. Então, o gráfico tá se movimentando aqui, ó. Lá e cá. Lá e cá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa linha. Você aperta aqui em cima dela. Aperta aqui esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Duplicar. Você vai duplicar, apertar. Beleza. Dupliquei. Aí, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui na linha. Arrasto pra baixo. Eu vou pegá-la aqui, ó. Nesse paviozinho. Nós olhamos o gráfico aqui também. Ele formou o quê? Uma LTA, gente. Vamos marcar, né? Formou uma LTA. Uma tendência de alta. Uma pequena tendência de alta. Então, vamos marcá-la também. A gente aperta aqui no lápis. Linha de trend aqui, ó. Clica aqui. Aperta aqui no lápis pra fechar de novo. Então, a gente vai pegar nesse pavio aqui, ó. Colocar um nisso aqui. E vem aqui no começo, no final dele aqui, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. Observaram que ela teve uma confluência. Se a gente tivesse feito esse aqui desde o começo, nós teríamos pego, olha só. O respeito, ó. Tocou, tocou. Foi, foi, foi. Tocou de novo. Subiu. Olha como é que ela respeitou, galera. Não tem mistério. Ok? Agora é só ter paciência. Coloca um alerta aqui. Porque se ela tocar aqui, a gente acredita no toque dela novamente aqui. Pode ser que ela respeita. Então, não entra com a mão pesada, tá? Vai na conta de treinamento, se possível, pra vocês treinarem bastante isso aqui. Topo e fundo, né? Que é o price aptil. E tendência. Ok? Então, vamos marcar mais outro pai de moeda? Vamos lá. Olha aqui. Aqui é uma região interessante, né? A gente vai fazer uma... Colocar uma linha horizontal ali, né? Vamos lá. Vou colocar aqui. Um pouquinho aqui. Tá chegando já. Vamos ver se aqui pra trás deu mais confluência. Não, tá de boa. Então, o primeiro passo é você armar o seu cenário, tá, gente? Marcar o cenário. Ali é um topo. Então, vamos marcar esse fundo aqui. Tá longe, tá longe. Mas não tem problema não. Deixa eu ver aqui um mais próximo aqui. Seria esse fundo aqui, ó. A gente teve bastante... Tá vendo aqui? A gente teve bastante respeito, galera. Então, vou duplicar aqui. A linha. Ok, ó. Eu vim aqui, ó. Aqui. Mais embaixo, porque eu acho que teve mais respeito. Então, aqui, galera. Vai ser o nosso fundo. Ok? Caso ela toque aqui. A gente vai colocar um alerta aqui, próximo. Pra nos alertar. Que está chegando o momento. Aqui eu vou colocar outra duplicagem aqui, galera. Nesse pavio aqui embaixo. Beleza? Eu fiz uma... Coloquei três linhas. Vamos colocar também uma linha de trade aqui também, ó. Certo? Vamos lá. Lápis. Linha de trade. Fecho. Pega a linha. Coloca aqui. Eu vou pegar ela. Vou guiá-la. Aqui. Isso. Isso aí. Beleza? Então, ou seja, nós armamos nosso cenário, né? E agora vamos aguardar a oportunidade. Certo, galera? É só ter paciência. Não precisa pressa. Vamos esperar o gráfico se movimentar. Estou no tempo aqui de um minuto, né? Cada vela dessa aqui é um minuto. Fiz a minha marcação. Certo? Agora é só aguardar. Tá bom? Primeiro passo quando você está se iniciando, iniciando nesse mercado, é você treinar a sua paciência no mercado. Não vai entrando com tudo. Eu vou entrar e vou ganhar dinheiro. Não é assim. Vai com calma. Testa todas as estratégias. Mas a mais conhecida, a mais assertiva, é o price option, né? Operando a favor da tendência. O gráfico está querendo descer aqui, ó. Caso aqui, a gente vai entrar com a mão pequena aqui, ó. Se ele tocar aqui de novo, nós vamos acreditar que ela vai respeitar novamente nessa tendência de LTA. Ou seja, essa tendência de alta. Então, o gráfico, ele se movimenta, mas ele também respeita os preços. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para não ficar muito longo. Quando surgir a oportunidade aqui entre as duas variedades de moedas, né? Que nós traçamos aqui. E vou dar a ordem para vocês verem que realmente respeito. Mas temos que ter o filtro, tá, gente? Mas caso ela rompa, eu vou continuar o vídeo com vocês falando por que ela rompeu, por que a gente não entrou. Tá bom? Para vocês, iniciantes. E um forte abraço. Daqui a pouco, estamos de volta. Tá bom? Aranha, voltamos aqui. Eu vou ter colocado o alerta. Vamos esperar ali, para tocar, para a gente entrar ali para 3 minutinhos, tá ok? Vamos lá, a estratégia é simples, que realmente funciona, né? A sua música para esse app. Mais um pouquinho. Respeitando essa confluência que teve aqui. Nós vamos pegar mais em cima para ser mais exato. Deixa lá subir mais um pouco. E aí, a nossa marcação. 3, 4, 5 minutos. E ela tem uma tendência forte de alto, tá? Vamos aguardar. Respeitou? Respeitando, né? Vamos aguardar a nossa marcação. Ela formou a pernada aqui, a teoria de Hélide. A pernada. 1, 2, 3, 4 e 5. Corrigiu. A, B e C. Então, ela fez 1, 2, 3, 4 e 5. A, B e C. 1, 2, 3. Vai subir essa vela. Ou pode ser duas velas. É, ela respeitou aqui, ó. Tá respeitando aqui esse pavio aqui embaixo. Tá vendo? Essa confluência aqui. Mas vamos aguardar essa, essa o toque lá para a gente poder entrar. 3 minutos, tá bom? Eu vou comprar um pouquinho melhor ainda. Tá bacanagem. Peguei atrasado. Tocou a nossa linha. Esperamos, né? Tocou lá. Aí pegamos pra 3 minutos. Confiando aí nessa... Nessa... No toque, né? Aqui, onde nós marcamos. Tocou lá. Só que eu demorei a entrar. A entrada seria aqui no toque realmente. Ok? Ó, chamou a gente lá na outra parte de moeda também. Ó, tá chegando aqui na nossa LTA. Acho que a gente marcou. Estratégia simples, tá? Tocando aqui em ti. Entra. Vamos lá. Ó, tá tocar. a gente entrava 3 minutos também esperar o toque para ser mais exato vou tomar um alerta aqui ó o que eu falei para vocês como que respeita gente, é uma estratégia simples para esse action que funciona realmente é só ter paciência ó, como é que ela respeitou a marcação que eu fiz então para vocês que estão começando agora sem seguir essa linha de raciocínio essa linha de raciocínio vocês irão se dar muito, muito bem mesmo tá bom muito bem mesmo então estava um pouco baixo aqui porque o microfone virou, tá galera então vamos lá então se pegarmos aí a medida correta onde foi marcado seguir a risca vocês irão conseguir tirar bastante ida do mercado tá bom? porque o price capsule ele exige muita paciência né muita paciência isso é bom tá? isso é ótimo olha só galera teve um toque aqui um toque deixa eu ver aqui se eu confirmar esse toque aqui é seria um toque mais abaixo aí mas ela respeitou bem antes ó respeitou bem antes mas nesse caso aqui não entro beleza? olha aí ordem ganho tranquila para 3 minutinhos ok e é o básico dos básicos eu queria que ela tocasse aqui mas ela vai tocar então ela pegou justamente essa confluência mais aqui deixa eu só deixa eu ver se ela pegou mais aqui não mas eu vou guardar aqui aqui ó quero que ela venha aqui gente ordem ganha tá? ó respeitou legal nossa marcação tive paciência então espero que vocês façam o mesmo vou dar uma pausa aqui deixa eu ver se eu tô pausa só finalizo por aqui para não ficar muito 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 grande o vídeo galera acho que eu vou ficar por aqui mesmo só queria mostrar para vocês como que a estratégia funciona exige paciência tá? é melhor você não entrar né e perder dinheiro em umas ordens que você acha que vai colocar tem dúvidas ainda que não tem uma tipo assim uma confiança naquela marcação que você fez ou antes da antes da marcação que você fizer aqui embaixo vocês acharem que aqui ó ela está respeitando aqui na selma verdinha e tal antes de tocar na minha tendência aí fica o seu critério fica o critério de vocês eu não entraria eu confio nas minhas marcações que eu faço né eu marco traço aqui certinho pega confluência acho que teve bastante toque e espero ah não vai chegar agora aqui mas ela pode subir um pouquinho mas na próxima as velas ela pode tocar então é hora que você pega a sua ordem aí tá ok forte abraço fique com Deus e até a próxima vai dar bom aqui também tá? vai dar bom mas eu não vou guardar não para ficar muito longo o vídeo fique com Deus forte abraço até a próxima galera tchau